Por que celebramos o aniversário de um assassinato? Há 15 anos, durante uma praga que quase destruiu o Danual, um assassino de aluguel atacou o palácio onde eu nasci e enfiou uma faca no coração da minha mãe. Após isso, os homens que enviaram o assassino tentaram me usar como peão no seu jogo de poder. Eles teriam conseguido, mas meu pai, Corvo Atano, os caçou e despedaçou a sua conspiração. Agora, após tantos anos, será que eu sou a governante que minha mãe queria? Hoje, enfrentamos uma nova crise. Um monstro que os jornais chamam de assassino da coroa está matando os meus inimigos, fazendo meu pai e eu parecermos culpados. Não sei se devo subir a bordo de um navio e ir para o outro lado do mundo, ou se devo executar todos ao meu redor. Cuidado por onde vai, majestade. Não me sinto à vontade com toda essa pompa hoje. Seu anel de cinete, agora você está pronta. Obrigada, Alexi. Abra as portas. Salve, Vossa Majestade Imperial, Emery Caldwin. Caros súditos, estamos passando por tempos difíceis, mas hoje honramos a minha mãe, a falecida Jessamine Caldwin, que a sua memória sobreviva ao tempo. Emily... Parece cansado, pai. Todo ano penso que o aniversário da morte de Jessamine será mais fácil, mas nunca é. Eu gostaria que minha mãe ainda fosse a Imperatriz. Acho que não sou muito boa nisso. Você ainda está aprendendo. Não se preocupe com os agitadores, e nós pegaremos o assassino da coroa lá no fim. Estão dizendo que você é ele? Que esses assassinatos são parte de um esforço desmedido para me proteger? Não. Alguém quer nos incriminar atacando seus inimigos. Eu gostaria de apenas fugir de tudo isso. Às vezes, sim. Você acha que eu não sei sobre suas noites andando pelos telhados? Coragem. A cerimônia acaba logo. Protetor real e pai. Eu deveria ter criado uma lei contra a combinação de títulos anos atrás. Majestade, antes de darmos início às observanças do dia, temos um visitante inesperado. O duque de Serkonos. Ramsey disse que o duque está trazendo presentes especiais. Isso é intrigante. O ilustríssimo Luca Bell, duque de Serkonos. Soldados mecânicos? Incrível. O que é isso, Ramsey? Eu não autorizei essas coisas. Vossa majestade imperial e protetor real Corvo Atano, oriundo da nossa nação. Serkonos, a estrela ascendente do horizonte sul, presta suas condolências neste dia lamentoso e oferece presentes. Estamos agradecidos, Duke. Oupe os agradecimentos, pois lhes trago um presente maior. Família. Apresento-lhes a irmã perdida de Jessamine Caldwin. A imperatriz por direito, Delilah Caldwin. É impossível. Minha mãe tinha uma irmã? Minha querida sobrinha. Olá. Isso é mentira. Meu pai foi o Imperador Ewhorn Jacob Caldwin. E Jessamine era a minha irmã mais nova. Quando ela faleceu, eu não estava pronta para me revelar a você. E fui forçada a deixar Dunwall. Mas agora, estou de volta. Se for mesmo a irmã da minha mãe, será bem-vinda aqui pelo tempo que desejar. Pequena andorinha, escurecida por lembranças ruins, vim para livrá-la do fardo da coroa. A promessa do meu pai, sussurrada em segredo há tantos anos, foi cumprida. Cuidado com o que diz. Emily Caldwin é a filha da Imperatriz Jessamine Caldwin. Protetor real. Quanta ingenuidade acreditar que poderia se safar com os assassinatos. Viver no meu palácio o protegeu. Mas agora chega. Ouçam-me todos. Sua Imperatriz por direito retornou. Salve a Imperatriz Delilah. Primeira do seu nome. Prendam Emily Caldwin e seu pai pelos assassinatos do assassino da coroa. O quê? Ai! Sua espada não pode parar meu coração. Vou jogar com esse aqui. Oi pessoal, estou de volta com mais um vídeo aqui, né? Testando a 1050 e o i7-3770. Já fiz o vídeo desse jogo já, né? O gameplay. Teste. Mas é que agora como eu estou com o i7-3770, né? Anteriormente eu fiz com o i3-3240. Agora o i7-3770. Vamos ver como ele vai sair nesse game. É o de Zorner 2. Da outra vez eu joguei com ela para não jogar com ele agora. Sim. Não, não quero ver com ele agora. A gente tem ele no molde de mármore. Não! Corfuatano. Você é um homem muito bonito para a sua idade. Há quanto tempo, puta Marta do Estranho? Acredito que seja uma ótima história. Trancarei ele nos aposentos da Imperatriz. Depois o levarei para a prisão de Pellet, até o julgamento. Meu pai perdeu tudo. Me mandou para a guarda da cidade quase o mesmo que ser um pedinte. E pensar que seguir suas ordens é Corfuatano, filho de um comerciante de sergonos. Capitão Ramsey, ouvi gritos. Senhor Corfu, o que aconteceu? Isso é tudo, Capitão Mayhew. Não! Então essa é a arma chique do protetor real? Que tipo de espada dobra seu meio? Há uma lenda da Torre da Guada sobre o último recurso da Imperatriz. Um quarto do pânico nos aposentos da sua filha. Com ouro suficiente para comprar uma ilha. E dizem que isto é uma das únicas duas chaves. Tem que malta esse cara. Deixa eu mostrar para vocês como estão as opções gráficas aqui que eu pré-definir no game. Pré-definir não, nem mexi. Deixei aqui no automático. Vamos ver o que está aqui. 1080p, como sempre tela cheia. Ainda bem. Vamos ver as qualidades aqui. Não está todas no baixo. E está utilizando esse tanto de memória de vídeo. Infelizmente não vai dar para aumentar não. A qualidade da névoa está no alto. Pós-processamento do Anti-Alizer no alto. O Bloom está desligado. Vamos ligar o Bloom. Desfoque e movimento desligado. Não gosto desse trem mesmo. Profundidade de campo ligada. Reflexo na lente vamos ligar também. Feixes de luz vamos ligar. Sombra de ratos vamos ligar. Sombra da música vamos ligar também. Ligado aqui. Vamos deixar esses aqui no baixo porque infelizmente eles precisam de... Memória de vídeo, não é só aumentar. Vai gastar mais memória de vídeo. Vai começar a dar uns lag cabuloso aqui. A gente já está salvo né. Vamos para o outro aqui. Configurações avançadas. 60 FPS. Desligar o limitado de FPS. Resolução adaptável. Vamos deixar nesse 100% porque aí é os 1080p mesmo real pessoal. V5 desligado para a gente ver aqui quanto que a placa consegue fazer né. Esse aqui. Não, HDA vamos ligar aqui. Aqui tá. Tá pronto, vamos ver o que é que segue aqui. Aplicar sim. Já aplicou. Vamos ver como é que ficou. Os FPS subiram, mas parece que tá dando uma estragadinha aqui. Não subiram não. E se ele ajudou a Interatriz de direito a assumir o trono, os Ramseys estarão novamente em destaque rodando-o. É melhor se lembrar disso. Esses desgraçados estão com o Ramsey e o Duque de Serkonos. Dunwall tem uma maneira de se tornar amarga logo que você começa a se sentir confortável. Aqui não dá para a gente ir não. Vem para lá. Vem para lá. Vem para aqui em pé. Dá para ir para lá aqui. Esses guerreiros aqui não dá não. Vem para lá. Como é que eu vou pular isso aqui? Como é que eu vou pular isso aqui? Vem para a janela aqui. Vem para a janela aqui. A pressa já era bem. Agora deu. Dá para abrir para o lado de fora. Delilah tirou a marca do estranho. Adeus a feitiçaria. De protetor. Não é que... Não, tadinha. Está morrendo. A Lady Emily está bem? Em andamento. A Emily está presa, por assim dizer. Você precisa sair da torre. Talvez pelo quarto do pânico de Emily. Havia uma capitã hoje mais cedo nas docas. Procurava por você. Fuja e ajude a Emily. Eu sinto muito, Capitã Mayhill. Adeus. Tadinha já era. Leia o diário. Jota. Uma nova capitã. Que responde pelo nome de Morgan Foster. Chegou. Em Dunhall. Dunhill, né? Ela está procurando por cor. Vai estar atando. Talvez ela possa ajudar você. Preciso do meu anel para abrir o quarto do pânico. O Ramsey está com ele. Caldeira queimar o título. Tutorial de como espinha. Não quero ver, não. Não acessaram aí. Acho que eu vi, ó. Alguém está buscando encrenca por aí. Tudo pronto? Já era tarde. Viu? Está puxando mesmo. Ok, toma um banho aí. Fica frio. Tinha um outro coleguinha dele aqui. Cadê ele? Mataram todo mundo, povo sacada. Pessoal, dependendo do ambiente. Os FPS estão variando de 52 até 70. Lembrando que está tudo no banho. Acredito que a placa até aguenta uma qualidade um pouco maior ali. Mas só que vai baixar dos 60. É aquela faixa ali próximo dos 60, né? Que todo mundo gosta de ter. Opa, aqui. É o Corvo, o Atrano! Nossa senhora! Cães traiçoeiros. Foi pro saco, otário. Eu ajudei a Emily a desprender um sapo de um relógio velho quando ela tinha 11 anos. Juro que vou dar um jeito nisso. Trazê-la de volta. Achei que eles iam vim pra cá, não veio, né? Onde é que ele tá aqui? Com a sala do trono bloqueada devemos ter tempo suficiente. Fique aqui e detenha todos que aparecerem. Estarei de volta após vasculhar os aposentos leais se eu não me trancar no maldito quarto do pânico por acidente. Nós daremos cobertura se alguém do grupo do duque voltar. Isso é emocionante. Tudo está mudando. Sim, a ordem natural está se impondo novamente. Os Ramses já hospedaram o rei e a rainha de Morley, sabia? Passei a minha infância brincando com os Buttons e os Boyle, a nata da sociedade. E em breve o senhor estará de volta no topo, capitão. A família do Ramsey caiu da aristocracia e ao que parece o homem guarda rancor. Como ele culpa alguém de fora eu não faço ideia. Mas seja como for, Ramsey é perigoso demais pra continuar em jogo. Vai, continua com a caminhada aí, maldito. E aí, o que aconteceu aqui? Morra, peraí. Nu, já matou já, credo. Primeiro matar os guardinhas lá, porque esse aí é trivoso. Estarei de volta após vasculhar os aposentos reais se eu não me trancar no maldito quarto do pânico por acidente. Nós daremos cobertura se alguém do grupo do duque voltar. Isso é emocionante. Tudo está mudando. Sim, a ordem natural está se impondo novamente. Os Ramses já hospedaram o rei e a rainha de Morley, sabia? Passei a minha infância brincando com os Buntings e os Boyle, a nata da sociedade. E em breve o senhor estará de volta no topo, capitão. Não quer saber dessa história, não? A família do Ramsey caiu da aristocracia e ao que parece o homem guarda rancor. Como ele culpa alguém de fora eu não faço ideia. Mas seja como for, Ramsey é perigoso demais pra continuar em jogo. Nossa senhora, o carinha está atrás de mim. Ele não levou o traidor? Ele... Você se acha inteligente, ah? O que está esperando? Não! Droga! Onde está? Aba a sua cabeça para o duque! Não adianta xingar, não é? Não, atalho! Aposentadoria antecipada, capitão! Fala pro saco, meu filho. Fala esperta, meu filho. Nada me impedirá de levá-la pra casa, Emily. Fala pro saco, atalho. Tá na picada do mal, filho. Antônio Sokolov fez esta fechadura. A Emily dormia aqui depois da praga. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tchau, reposa, reposa... Solto no mundo novamente. Quantas pessoas já se esqueceram desta máscara? Agora é hora. Z para usar a luneta. Vamos ver se tem alguma coisa que é pra coletar também. Carta de não sei o que lá. Carta de que? Carta de que? Não. Ah, cachaça. As reservas não servirão contra a Delilah. Mesmo que eu pudesse levar tudo daqui. Nossa, muito ouro. Não tem jeito de fechar a porta também. Aquela maldita não vem cá. Não tem jeito não. Vamos abrir aqui. Olhando assim pra parede, até vai pra 90 FPS, né? Mas... Acredito que a média aqui ficou em 55 a 60, pessoal. O processador não precisa nem falar, né? Trabalhando muito pouco. Como sempre. Tenho que me esconder até entender o que está havendo. Ó, aqui eu meto o tiro. É melhor eu ir para as docas. Deu uma travadinha ali. Provavelmente fica a pegar rega no mundo. E a gente não tem memória de vídeo suficiente. Como vocês podem ver ali em cima, né? A glória de vídeo está pescaça. Tenho que sair de Dunwall. Nunca me vejo aqui. Não sei que navio é esse. Mas talvez o capitão possa ajudar. Nunca me vejo aqui. Bom, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Já deu pra vocês verem aí como o jogo se comporta, né? Usando ali... Quem tiver 6GB de RAM vai conseguir rodar o game. Porque ele usou ali no máximo 5GB e 700MB de RAM. Tá tranquilo aí. Vou encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like pra ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continuem seguindo o canal, pois sempre vão surgir vídeos novos de testes, unboxings, plays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho. Ainda lá, ela transformou a Emily em pedra. E eu vou dar um jeito de restaurá-la. Pois sempre quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube. Falando logicamente que eu lancei um vídeo novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço. Eita! Está sendo de grande ajuda, pessoal. Muito obrigado aí. O canal tá cada dia crescendo mais. Bom, é isso pessoal. Até mais. Tchau! A cidade está cheia dos homens do duque. Escutem, tenho más notícias. Ramsey está morto. O cabo Moore verificou os aposentos reais e Corvatano parece ter escapado do local. Temos que encontrá-lo. É isso, vocês receberam suas ordens. Se espalhem e procurem. Estamos com o duque de Serkonos, para o bem ou para o mal. Não há mais volta.